Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o Rio Grande Rural, um programa produzido pela Ema Terascar Gaúcha. Nessa edição nós vamos conhecer um grupo que conduz as atividades de uma agroindústria que integra a Associação de Produtores e Artesãos Missioneiros de Santo Antônio das Missões. Terceira edição do Chá no Horto reúne mais de 300 pessoas em Não Me Toque. Os cuidados para se prevenir da dengue. E como é feito o caldo de legumes utilizado no preparo dos risotos. Hoje nós vamos conhecer uma experiência que evidencia o associativismo como um instrumento de fortalecimento da agricultura familiar. O grupo que vamos conhecer conduz as atividades de uma agroindústria que integra a Associação de Produtores e Artesãos Missioneiros, a APAM, de Santo Antônio das Missões. Hoje nós viemos até Santo Antônio das Missões, no noroeste gaúcho, para conhecer a história de famílias que descobriram no associativismo uma forma de agregar valor à produção, viabilizar as atividades de uma agroindústria e também realizar os seus sonhos. Quando ouvimos a história dessas famílias de Santo Antônio das Missões e de Boçoroca, que uniram seus saberes prévios e esforços na viabilização da agroindústria, observamos a diferença que o associativismo faz desde as primeiras sementes lançadas. A gente fazia os produtos em casa, até a merenda eu fazia 50 quilos na minha casa, eu tinha que fazer uma sala na minha casa própria, porque de primeira era só quatro, eu acho que nós fazíamos 200 quilos, cada uma fazia 50 quilos em casa. Eu ouvi que estavam fazendo umas reuniões para construir uma agroindústria e eu resolvi participar. Brasil não, fomos achando bom e fomos conversando, não foi fácil. Eu desde 2010 trabalho para a merenda escolar. A ideia da agroindústria surgiu devido à necessidade que a gente enfrentou assim da entrega dos produtos para a merenda escolar, porque a gente entregava, a gente fazia produção caseira em casa e entregava para a merenda escolar, dentro da associação de produtores aqui. Os sócios no caso, tem uns que lidavam com farinha, com bolachas, pão, entregava para mim no balcão e entregava para a merenda escolar. A gente tem que se adequar a alguns padrões. Aí a gente criou um grupo daquelas mulheres que fabricavam em casas, bolachas, pão para entregar para a merenda escolar e resolveu de formalizar a agroindústria, de batalhar e correr atrás para conseguir. Hoje estamos em seis. Isso foi em torno de 2013, acho que 2014. O prédio a gente inaugurou em 2016, mas em 2014 a gente começou com um projeto com o FIAPERS para a aquisição dos utensílios, no caso ali dos maquinários. Daí depois a gente conseguiu através da Câmara de Vereadores, a sobra anual. Dentro do recurso que a gente tinha recebido, tu tinha que adequar o tamanho do prédio ali para fechar no valor. Então, um grupo que veio lá da associação resolveu fazer, formalizar a agroindústria. Então, teve o apoio tanto da EMATER quanto das administrações municipais para esse sonho sair do papel. E aqui as nossas mulheres, elas são protagonistas. Quem que convidou a nós foi uma vizinha mesmo, que era presidente da PAN, que precisava de produtos para a merenda escolar, que nós não tínhamos indústria. Foi se encontrado dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida na Timba Uva. A minha esposa com essa amiga. E ela convidou, porque nós já há tempo, nós soubemos fazer tudo que é produto. E ela convidou se nós queríamos fazer produto para entregar, perfeitamente. Daí nós fazíamos em casa, fazíamos cuca, bolacha, pão, o que precisava. Daí depois que foi sugerido a agroindústria, que precisava já mais sofisticado um pouco a agroindústria, tudo registrado. Daí o que nós conseguimos fazer aqui. Essa receita quentinha em casa, foi trazendo e a gente degustando para ver aquela que era mais gostosa. De vez em quando aprimorando uma receita. Ah, essa receita está voltando tal coisa, um pouquinho mais açúcar, mais o tempero. E daí nós fomos selecionando. Bolacha, pão, biscoito, salgadinho, bolacha de porvilho, de milho, de maisena. Eu, como vim de fora, eu já comecei mais tarde. Já estava aí tudo instalado e daí eu comecei a participar. Eu também fazia coisa em casa para trazer os produtos, bolacha, pão, salgadinho. Daí a gente trazia para os colégios e depois surgiu a agroindústria. Para que o trabalho em grupo funcione, é preciso organizar as tarefas. Todas inseridas em padrões de qualidade e de higiene. Até dezembro do ano passado eu coordenava lá. A associação aqui é uma associação de uma diretoria, né? De dois em dois anos a gente troca a diretoria. Aí lá também, como a gente tem um grupo de como trocar, né? Aí porque desde a inauguração eu estava à frente. O trabalho do balcão aqui, a coordenação da associação e também coordeno os projetos PNAE. Eu faço os projetos por meio escolar, tanto o estado como a chamada pública, né? Tanto o estado como o município. E lá na coordenação, a gente estipulou assim, funcionar com escalas. Aí é dividido por escalas. De acordo com a produção que a gente tem, né? As escalas. Aí como eu coordeno os projetos do PNAE, os pedidos vêm para mim, no caso, né? Eu repasso o pedido para elas e daí o que cada grupo tem que produzir. No caso, a quantidade, né? Precisa de quantidade para as entregas. Até para a gente poder entregar um produto bem fresquinho, né? Na produção, no meu dia, que semo eu e a dona Enedine e a Silmara, eu vou montar as massas. Aí a outra vai para a sovadeira. A dona Enedine vai no outro setor ali e ajuda a cortar. Ajuda também a montar as massas. E é assim que a gente... assim o mar é do forno. Nós, as escalas para trabalhar aqui, é um grupo na segunda-feira e outro na sexta-feira, né? E a gente vai produzindo tanto para o quiosque, que vai ser levado para a feira, como para a merenda escolar. A vez em quando vem a esposa junto, a vez em quando vem eu, vem ela também, conforme o dia precisa de bastante produção, né? E nós temos a nossa equipe, nós temos dois agora ali. Nós vamos em escala. Um faz uma coisa e o outro... Um pega daqui e nós vamos indo em sequência, né? Que nem vocês viram mesmo. Nós pegamos em uma ponta, sai na outra e pronto, né? Desenfornado e prontinho para degustar. O processo de legalização da agrindúcia beneficiou aos produtores envolvidos, que acessaram novos mercados e ampliaram a renda. E aos consumidores, que contam com alimentos produzidos com garantia de qualidade. E assim, a higiene em primeiro lugar, né? A gente fez curso de boas práticas, de manutenção ali. E quem faz a vistoria para nós sanitária é a coordenadoria de Santo Anjo, né? A gente faz, então a gente está tudo dentro do padrão que eles exigem, né? Isso é bom uma rotina de serviço, trocar em casa para cá também. E a gente pega um extra também, né? Que nem eu mesmo, eu tenho com o filho fazendo faculdade. E daí já é um extra para pagar essas despesas. Esses produtos aqui da Agroindúcia do Sabor são produtos artesanais. E isso garante um diferenciamento, um nicho de mercado totalmente diferente das demais produções aqui do município. Então eles conseguem, né? Sempre a produção, ela fica aquém do consumo e da demanda dos munícipes aqui de Santo Antônio e das Missões. E com todo esse processo de legalização, a agroindústria está conseguindo também acessar mercados institucionais, né? Merenda escolar tem sido um dos grandes trunfos, assim, da agroindústria. E o excedente da produção lá, as gurias vendem no balcão. Quem traz pra cá, eu comercializo no balcão e na feira do produtor. A associação tem uma banca na feira do produtor três vezes na semana. São as terças, as quintas e as sextas-feiras de manhã, nos blocos da praça. Que pra nós é o carro-chefe da venda e a feira do produtor. Com a compreensão da importância do associativismo e do fomento de propostas como a agroindústria familiar, diversas parcerias se agregaram à história da Santo Sabor. Políticas públicas que fizeram a diferença. A exemplo do Programa da Agroindústria Familiar, coordenado pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural e executado pela EMATER. Sim, a gente teve parceria. Prefeitura, tanto a Câmara de Vereadores, EMATER, sempre foram parceiros nossos. Nessa questão até de buscar a EMATER, buscar orientações pra nós, ver o que precisava pra gente se enquadrar nas renovações dos alvarás. Porque no início assim a gente era alegre, a gente não sabia nada, né? Dependia, não ajuda. Agora até que a gente tem alguns assuntos, a gente caminha com as próprias pernas, né? Mas a gente precisa de ajuda ainda. Aqui a Agroindústria Santo Sabor, ela foi beneficiada pelo FEAPER, então o início da nossa Agroindústria, os equipamentos que tem ali é um recurso do FEAPER, que eles receberam de um valor de 39 mil, onde eles pagaram 20% desse valor e foi um pontapé inicial da Agroindústria. Também aqui no município elas entregam os seus produtos para a merenda escolar através do PNAE, tanto do estado quanto do município e também eles fazem a comercialização dos produtos na feira. Podemos salientar também que o prédio aqui da Agroindústria e do quiosque, eles são prédios do município, eles entenderam a importância da agricultura familiar e destinaram um recurso via Câmara de Vereadores pro município. também a parte da engenharia foi do município onde foi construído o prédio da Agroindústria Santo Sabor e o quiosque dos produtos dos produtores aqui de Santo Antônio também é cedido pelo município. Então são nossos grandes parceiros, o governo do estado e o governo municipal também. Nós auxiliamos todo o processo de legalização da agroindústria, inclusive os agricultores que fazem parte da agroindústria, eles podem acessar várias políticas públicas e com acesso a esse Programa Saudável da Agroindústria Familiar, via Escritório Municipal de Mater, é possível a agroindústria fazer todo o processo de legalização ambiental, também a questão tributária e fiscal, para que eles possam legalizar todo o seu processo de venda. Falar de associativismo da agroindústria também remete a visualizar para além do econômico. Na Santo Sabor são compartilhadas memórias afetivas e promovidas oportunidades de bem-estar e inclusão social e produtiva de mulheres, que formam a maioria no processo. Esse grupo foi constituído desde o início com um grupo de mulheres. E o processo de toda a construção dessa agroindústria e a venda garante para que essas famílias tenham renda, e essas mulheres conseguem com isso a autonomia e o empoderamento, porque elas passam a ter a renda delas. E agora enquanto eu estou com 72 anos, estou fazendo continuar e fazer, eu acho bem bom. Eu moro sozinha, pelo menos eu saio para me distrair e não ficar só em casa. Eu gosto de participar. E a tua família já fazia isso? Meu pai fazia pão. O teu pai fazia pão? Meu pai fazia pão. Só que era assim, meu pai não tinha padaria. Nós somos da Assembleia de Deus e a Assembleia de Deus de vez em quando faz uns encontros, umas reuniões de dois, três dias, meu pai ia lá fazer pão para dar café para o povo. Isso era porque eu tinha uns sete, oito anos. Fiquei assim que eu não gosto e daí fui fazendo para mim, gostei, para os meus manos, né? Em casa, era entre os seis. Aí eu fazia, a mãe ensinava um pouco. E eu fui gostando e eu gosto muito. Ah, isso para a gente é uma alegria, né? É um prazer, a gente poder ajudar as crianças, ajudar elas que muitas vezes as crianças são pobres, né? Não tem uma alimentação saudável, né? Então, para mim, isso é muito bom. A gente tem uma experiência, o povo comenta, fala, a gente fica muitas vezes bem lisonjeada com os elogios. Eu quero continuar até eu poder caminhar. Que legal, que jóia. Eu não quero ficar parada. Então, além da farinha e dos demais ingredientes, o amor também é um ingrediente. Também, aí você é maior, porque se não fizer uma coisa com amor, não sai bom. Depois do intervalo, terceira edição do Chá no Orto reúne mais de 300 pessoas em Não Me Toque. Nós já voltamos. Pelo terceiro ano consecutivo, a Emater Ascar e a Cotrijal promovem o Chá no Orto. É um evento organizado pela equipe de extensionistas que trabalha no Orto de Plantas Bioativas durante a Expo Direto Cotrijal, feira realizada no município de Não Me Toque, no mês de março. O Chá no Orto busca ser uma extensão e uma nova oportunidade ao público para conferir os temas trabalhados durante a feira. A terceira edição do Chá no Orto contou com 341 inscritos de 37 municípios. Veja como foi. O público foi além do esperado. Mais de 400 pessoas estiveram presentes no terceiro Chá no Orto. Aos poucos, as excursões foram tomando conta dos espaços do Parque da Expo Direto Cotrijal. O evento seguiu a metodologia de um dia de campo e buscou proporcionar aos participantes as informações e experiências apresentadas pela extensão rural e social no Orto de Plantas Bioativas durante a Expo Direto Cotrijal. Ou seja, é uma extensão da feira. E foi ali, no contato com a natureza, que as extensionistas falaram sobre as técnicas de produção de plantas. Já no quiosque, o tema foi aromaterapia, com ênfase na cadeia produtiva das plantas, na extração dos hidrolatos e dos óleos essenciais e nos cuidados de uso. Dentro da Casa da Família Rural, o tema foi a Roda das Sensações, que trabalhou as relações das plantas bioativas com os cinco sentidos, visão, olfato, paladar, audição e tato. E como não poderia faltar, saúde, bem-estar e autocuidado foram temas abordados também e com direito à prática de respiração e compressa de camomila nos olhos. O evento contou com a presença do Superintendente de Produção Agropecuária da Cotrijal, Gelson Lima, e da Gerência Regional da Emater. Com apenas três edições, o Chá no Horto cresceu e se consolidou. O Chá no Horto é um evento que foi pensado para um grupo menor, vou ser sincera. Nós pensamos para um grupo de 100 pessoas, para poder acolher aqui no Horto, num período pós-feira, onde as plantas que aqui estão plenas, estão no seu ápice. Então, seria um momento de aproveitar esse espaço belíssimo aqui, que demanda também um trabalho por parte da equipe, e desenvolver atividades, trazendo o público para aprofundar um pouco mais as temáticas também que são abordadas na feira. Ele foi pensado por um grupo pequeno, de até 100 pessoas, e ele foi aumentando. No ano passado, nós tivemos 200 e tantas pessoas, e nesse ano passaram das 400. Então, nós vamos ter que agora sentar novamente e pensar uma nova estratégia, reformulando esse formato, talvez, para que a gente possa se ajustar à demanda do público. Nós estamos muito felizes, muito satisfeitos em função da participação do público, que vem de diversos municípios e de diversas regiões aqui do estado. E pela opinião dos participantes, a equipe organizadora já pode ir preparando o quarto Chá no Horto. Eu adoro muito esse tipo de trabalho. Nossa! Porque a gente já se criou desde a infância com as vovó, né? Então, a gente acha que agora estão relembrando aqueles tempos que deixaram muito assim, que se perderam, eu já digo, né? Só penso em ir na farmácia e comprar tudo pronto. E daí os jovens, muitos deles, eles nem conhecem o que é o que é. Na natureza, são poucos os que conhecem. E assim, eu acho que tem que voltar àquele tempo. Conhecer nunca é demais, é que é um aprender, né? Porque aprender também nunca... sempre tem espaço, né? E como dizia os antigos, o aprender ninguém nos rouba. Gostei muito da ecoterapia aqui, do horto, porque eu estudo 25 anos horto medicinal, que eu já tenho um horto na minha propriedade lá em Sagriza. Então, eu sempre fiz os xarope, as plantas, tratei muita gente, só que eu não tenho diploma, assim, do meu estudo, da minha experiência, né? Então, é gratificante vir aqui e compartilhar um pouco disso aqui também, né? Eu já vim, no primeiro dia da Cotrijal, com a turma da escola de 7 e 8º ano, lá do Colégio Lavro Bilac de Pontão, de Sagriza. A gente veio para um estudo aqui, porque a gente tem as plantas, o horto, lá na nossa... na reserva ecológica nossa, lá da nossa comunidade, né? Então, é muito gratificante vir aqui e ver como alguma coisa nossa também está aqui, né? Então, isso aqui é uma experiência muito linda em matéria. Então, como a Ju, que é a nossa em matéria lá de Pontão, a gente tem uma parceria e é muito bom hoje a gente lidar e a terapia com as pessoas, né? Muito bom! Ah, eu adorei! É a primeira vez que eu participo. E como a gente tem um grupo de mulheres de artesanato e que a gente faz para a venda e daí doa para as entidades, valeu a pena, porque nesses nossos encontros a gente troca ideias, faz chá todas as terças, né? Então, achei muito interessante, bem diferente, bem diferente e muito produtiva para nós. Nós estamos aqui hoje a convite da Thais, que é a nossa extensionista da Imater, da cidade de Palmeiras das Missões, e estamos aqui para, junto, aprendermos mais sobre as plantas bioativas. Na Escola Polivalente, nós já temos um espaço do chá, que a nossa diretora Elisete Cazuni nos abriu espaço para que a gente pudesse desenvolver esse trabalho sobre a grande importância que as plantas bioativas têm para a nossa manutenção, tanto em saúde, autocuidado, para que a gente pudesse desenvolver esse trabalho com os alunos. E hoje a gente veio agregar mais conhecimentos para voltar e desenvolver novos projetos na Escola Polivalente. Foi um encontro maravilhoso, aprendemos muito, conseguimos, entre as quatro estações, agregar conhecimento e levarmos ideias para a nossa cidade e para a nossa escola. Então foi um evento maravilhoso, a Imater está de parabéns por proporcionar esse momento para as comunidades que estão aqui, que são diversos municípios que estão reunidos junto hoje aqui nessa cidade. Maravilhoso, muito aprendizado, conhecendo vários tipos de chá, como se faz, essências maravilhosas. Isso aqui é um jardim de plantas maravilhosas. Se tiver novamente estarei aqui de novo. Sétimo Hortipank, encontro nacional de hortaliças não convencionais, de 23 a 25 de abril, em São Lourenço do Sul. Terceiro encontro delas, dia 19 de abril, em Venâncio Aires. Olá, no próximo dia 19 de abril estará acontecendo aqui no município de Venâncio Aires, no ginásio de Linha Hansel, o terceiro encontro delas, um evento regional promovido pela Emater. A programação para este encontro está sendo pensada para promover a autoestima, a integração e a saúde das mulheres rurais, fortalecendo sua visibilidade no contexto rural e social. Venha participar deste encontro, que além de muito entretenimento, muito conhecimento, você vai poder guardar no seu coração. Convidamos vocês, mulheres agricultoras de Venâncio Aires e região, a virem participar deste lindo encontro. Onde tem mulher reunida, tem força, tem afeto e tem magia. Venha você participar deste momento de valorização da mulher rural. Sexto Fórum Sul Brasileiro Biogás e Biometano, de 16 a 18 de abril, em Chapecó. O Brasil é um setor de grande expressão mundial na produção de agroindustriais. Para que essa economia seja absolutamente sustentável, é importante que a gente tenha uma destinação correta dos resíduos. E a destinação correta passa por tecnologias como a tecnologia de produção de biogás, que gera uma energia verde, uma energia limpa, na qual nós podemos reutilizar dentro da nossa produção agroindustrial. Esses temas são amplamente discutidos no Fórum Sul Brasileiro de Biogás e Biometano, onde nós podemos promover network, onde nós vamos conhecer produtos e serviços que são gerados nesse setor e também conhecer as tendências das energias renováveis que são conhecidas e usadas no mundo inteiro. Nesse evento terão momentos importantes como dois dias de palestras debatendo assuntos ligados a toda a cadeia produtiva do biogás e do biometano. E no dia 15, na segunda-feira à tarde, terá dois eventos paralelos importantes. Um é ligado à sua cultura, que é destino dos animais mortos. E o outro é uma reunião importante envolvendo os extensionistas rurais das 13 matérias da região sul. E a IMATER, como entidade apoiadora desse evento, já foi nos demais também, é fundamental que ela esteja presente para acompanhar esses debates, para se interar das novidades que tem, das inovações que tem na área da produção de biogás. Partindo do que já se discutiu no ano passado, em Foz do Iguaçu, no quinto fórum, nós, a nível de EMATER e principalmente na região norte, nós já começamos com algumas ações com o objetivo de levar mais conhecimento, colocando no seminário regional de suinocultura uma palestra sobre o uso dos biodigestores, o uso do biogás nas pequenas propriedades. Depois, nós organizamos uma capacitação de dois dias com 20 extensionistas da nossa região, da região de Santa Rosa, e mais 15 gestores ambientais das prefeituras municipais. Já com esse intuito de levar e socializar essa importante ferramenta que os nossos produtores têm à sua disposição. O que a gente quer com essas participações, além de buscar conhecimento e mais informação, é poder dar uma luz para o nosso produtor, que ele produzindo esse resíduo e todo o agronegócio produz, nós possamos estar nos livrando, diria assim, de um passivo ambiental e transformando ele num ativo econômico. Por isso, dessa nossa participação. E fica o convite aí a todos que têm interesse, seja do Paraná, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, mas principalmente para o nosso público aqui do Rio Grande do Sul participar desse grande evento em Chapecó. E vamos para o intervalo, não saia daí que a gente já volta. Música A declaração anual de rebanho produz um retrato mais detalhado sobre a produção pecuária no Rio Grande do Sul. Com ela, é possível saber mais sobre a infraestrutura, controles sanitários e saldos dos rebanhos nas propriedades rurais do estado. Nesse ano, a declaração será realizada de 15 de abril a 14 de junho. Nós falamos com a diretora do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal da Secretaria da Agricultura para saber mais informações. A declaração anual de rebanhos é um inventário dos animais de produção que o produtor detém. Então, ele é um compromisso estabelecido em legislação, onde neste período estipulado, o produtor tem esse compromisso, junto ao Serviço Veterinário Oficial, de vir até as unidades locais, fazer então a sua atualização do seu saldo de animais. E sejam eles os mais variados, bovinos, ovinos, suínos, peixes, abelhas, equinos, enfim, todos os animais de produção, o produtor tem então este compromisso de vir neste período então de 15 de abril a 14 de junho até as unidades locais das inspetorias veterinárias em todo o nosso estado. E uma novidade para este ano é que o produtor pode fazer também sem sair de casa através da internet, é isso? Perfeito. Este ano vai estar aberto durante todo o período a opção de fazer a sua declaração online. É um sistema bastante amigável, bastante tranquilo. Quando ele faz o acesso através do produtor online, o sistema busca toda a sua declaração de 2023 e ele então confere os seus saldos de animais e faz então a sua declaração. Todo produtor que possui animais de produção precisa fazer essa declaração, então pode ser presencial ou através da internet. Exatamente. Como o nosso produtor é bastante diversificado, nós temos produtores que tem mais essa afinidade com a parte tecnológica ou aquele produtor que gosta da garantia de ir presencialmente, conversar com servidores, nós estamos oferecendo as duas opções para ele. Ele pode fazer presencialmente nos escritórios, nas inspetorias veterinárias ou então na sua casa através do produtor online. Qual é o site e como é que ele pode fazer essa declaração online? No site da Secretaria da Agricultura, entrando www.agricultura.rs.gov.br, ele tem então um banner de acesso que chama Produtor Online. E a partir dali então ele faz o seu login como produtor e consegue fazer a sua atualização cadastral do seu rebanho. Especialistas afirmam que vivemos um ano epidêmico da dengue no país. Já são mais de 2 milhões e meio de casos em todo o Brasil. Só no Rio Grande do Sul já foram mais de 44 mil casos confirmados com a doença e mais de 50 mortes. Por isso, o Rio Grande Rural foi conversar com um especialista no assunto e faz um alerta sobre os principais cuidados. A dengue é uma doença viral de transmissão por um vetor, que é o Aedes aegypti, como a gente sabe. Então é uma doença que não passa de pessoa a pessoa. Então ela é uma doença viral que cursa basicamente com um quadro de febre, dor no corpo, dores musculares, dor retroorbital. E pode essa doença agravar os seus sintomas, trazendo então dor abdominal, processos de extravasamento de líquido com questões hemorrágicas. E que o que a gente chama então de sinais de alarme, que são a dengue grave. A medida mais importante na questão da dengue é a gente manter uma excelente hidratação. Por isso que a gente sempre reforça. Tome muita água, tome muito líquido. Não negligencie os sintomas. Se tiver com dengue, se hidrate bastante. Qualquer situação, busque um atendimento de saúde para que o médico possa fazer um adequado atendimento. Quando a gente pensa, então, para evitar essa doença, se a gente não tiver a picada do mosquito infectado pelo vírus, não é todo o Aedes aegypti que tem, a gente não vai ter a transição da doença. Então, quanto menos vetor a gente tem, menos chance ele tem de achar uma pessoa doente, picar essa pessoa, se infectar e vir a picar outras pessoas. Então, parece que é um clichê que a gente fala há muitos anos, né? Evite água parada, né? Evite a questão dos criadouros. E isso é o mais importante. Então, a gente precisa realmente que as pessoas coloquem no hábito cotidiano delas, da semana, fazer essa inspeção das suas instalações, da sua residência, do seu local de trabalho e evitar esses lugares onde podem ter as larvas do mosquito. A gente reforça a importância, porque é uma doença, então, de transição vetorial. Se a gente não tiver o vetor, isso não vai acontecer. Uma das outras medidas que também auxilia, principalmente em momentos de alta circulação do vírus, como a gente está numa epidemia, são medidas de proteção individual, como o uso de repelentes, às vezes em localidades, roupas de manga, né? Que a gente, em áreas rurais, no interior, até para outras doenças, a gente recomenda a proteção. Isso sempre ajuda, né? A questão de telar as casas, que muitas vezes nessas regiões, até por outros insetos, se utiliza, também é útil. E também é a eliminação e o cuidado básico nas suas residências para evitar locais onde possa ter um maior acesso do vetor. E importantíssimo, não negligenciar sintomas. Está com sintomas compatíveis com a doença, mantenha uma boa hidratação, busque um atendimento de saúde para que a gente não possa vir a ter casos mais graves e os óbvios, tudo que a gente não quer. E a EMATER entra no combate à dengue nas propriedades rurais, orientando-os sobre os cuidados básicos para evitar o criadouro do Aedes aegypti. Acompanhe nas nossas redes sociais. Acompanhe nas nossas redes sociais. Seminários de recuperação da fertilidade, manejo e conservação do solo estão sendo realizados nas regiões atingidas pelo ciclone que atingiu o estado no ano passado. O objetivo desses seminários, então, é passar para os agricultores que foram atingidos pelo ciclone algumas técnicas de recuperação do solo, de manejo do solo, de conservação do solo, visando o bom emprego desses recursos. Então, plantio em nível, trabalhar o terraço, o terraceamento das áreas, o plantio direto, plantas de cobertura, rotação de cultura, são algumas técnicas que nós passamos para os agricultores fazerem esse trabalho. Quando teve o evento do ciclone, então, nós fomos demandados pela Secretaria de Desenvolvimento Rural para fazer um levantamento desses agricultores que tiveram problema. Então, a EMATER, de prontidão, fez esse levantamento e encaminhamos para a SDR, onde foi montado esse programa, para ajudar esses agricultores que perderam seus solos em função do ciclone. Esse ano está sendo feita a entregue dos produtos em alguns municípios, outros estão licitando o material. E nós estamos fazendo esse trabalho, junto com os agricultores, de oferecer para eles nossos trabalhos, da EMATER, auxiliando nos processos de conservação do solo e da água nas propriedades. Esse seminário está acontecendo, então, em várias cidades. Já ocorreu no município de Caraá, no município de Osório, Maquiné, e ainda está por ocorrer no município de Riozinho e de Itacoarda também. Os municípios estão começando a receber os recursos, né? Como é que está a situação desses municípios agora? Então, alguns produtos estão sendo entregues, outros ainda estão por vir, né? Está no processo inicial, né? Mas está sendo feita a entrega para cada beneficiário. Então, tem composto orgânico, tem adubos, tem calcário, tem insumos, tem sementes de plantas de adubação verde. Então, são alguns dos produtos que estão sendo entregues. Além de horas de máquina também, né? Que são ofertados pelas prefeituras para fazer os trabalhos de recuperação dessas áreas. Um grande apoio para esses produtores que perderam o que o produtor tem de mais importante, que é o solo. Com certeza, né? O solo é o que ele tem mais importante, né? E que ele vai deixar de futuro para as próximas gerações. Então, tem que ser muito bem conservado. E esse trabalho, eu acho que ele é essencial, né? E a Imater está aí junto com as outras entidades, sindicatos, trabalhadores rurais, as prefeituras, né? Para fazer esse apoio ao agricultor. No próximo bloco, como é feito o caldo de legumes utilizado no preparo dos risotos. Não perca! Nos últimos programas, temos apresentado algumas receitas de risotos, que foram tema da parcela da Cozinha Show da Ematerna Expo Direto. Em todas as receitas, é utilizado um caldo produzido pelas extensionistas. Alguns telespectadores pediram a receita do caldo de legumes utilizados no preparo dos risotos. Vamos ver como fazer? Hoje eu vou ensinar para vocês o preparo de um caldo natural de legumes. É muito fácil de fazer. Acompanhe o passo a passo. Em uma panela com capacidade para 3 litros, você vai colocar uma cebola picada, pode ser picada grosseiramente, duas cenouras, pode ser descascadas ou não, cortada em rodelas, três talos de salsão com as folhas. Se você não gosta de um caldo muito escuro, pode colocar sem as folhas. E um talo inteiro de alho poró. É importante você abrir e ir cortando ele, higienizar, porque sempre fica algum resíduo de terra. Pode acrescentar também 5 pimentas em grãos. E 2 litros de água. Vamos deixar ferver por aproximadamente 20 minutos com a tampa entreaberta. Este é o preparo de um caldo básico para fazer preparações como risoto, ensopados, pode acrescentar no arroz, em várias preparações, em sopas também. Você ainda pode colocar legumes que você gosta ou que você tem em casa, podendo variar. Essa sugestão de caldo natural é uma sugestão básica que muitos chefes recomendam. Alguns utilizam alho, poró, outros não utilizam. Mas o básico é isso. Você pode acrescentar outras ervas, como alecrim, sálvia, louro, cravo da índia. Ervas que você tenha na sua horta e que você goste do sabor. Então vamos deixar ferver e em seguida eu volto com o resultado final. Passados 20 minutos do cozimento, lembrando que a tampa deve estar entreaberta para que o vapor possa sair, desligamos o nosso caldo e está aqui o resultado. Agora iremos coar e eu já mostro para vocês o quanto rendeu. Então esse é o resultado do nosso caldo já coado. Ele reduziu em meio litro, então aqui temos um litro e meio. Podemos utilizá-lo em diversas preparações. E lembrando que não leva sal, por isso ele não vai interferir nas receitas que vocês irão preparar. Podem preparar como está o modo de fazer, porque é um caldo que vai agregar sabor. Lembrando que o caldo dizem que é a alma do prato, né? Ele tem sabor, ele é muito rico em nutrientes, em vitaminas. Então por isso é importante a gente fazer essa base. Como que eu posso conservar? Três dias em geladeira ou três meses em congelador. Você pode retirar o caldo e descongela. Nas preparações algumas precisa que ele esteja quente, então você poderá utilizá-lo. Basta descongelar e aquecer. Era isso. Espero que vocês aproveitem as nossas receitas, que estarão disponíveis na Expo Direto Cotrijal, na Cozinha Show da Emater em 2024. Muito saboroso esse caldo e muito fácil de fazer também. Agora vamos acompanhar mais uma das receitas de risotos apresentadas na Cozinha Show da Emater. A receita que eu vou apresentar hoje é uma receita de risoto de morango. Ela faz parte das receitas da Cozinha Show da Emater na Expo Direto Cotrijal 2024. Para começar, vamos refogar uma cebola grande em quatro colheres de manteiga. A receita de risoto de morango. Depois de bem refogada a cebola, vamos adicionar a carne picada em cubinhos pequenos. E agora adicionamos a moranga picada em cubos pequenos. Agora, esta moranga precisa cozinhar até amolecer. Se for necessário, podemos adicionar um pouco de caldo para o cozimento. Cozinhe a moranga até amolecer e, se for necessário, adicionar um pouco mais de caldo. Quando a moranga estiver completamente desmanchada, adicionamos o arroz. E vamos adicionando o caldo aos poucos. Mexendo sempre. Mexendo sempre. Mexendo sempre. Quando o arroz estiver no ponto, vamos desligar e acrescentar 100 gramas de requeijão. Duas colheres de sopa de queijo ralado, ou a gosto, e mexer vigorosamente para encorpar. Agora o nosso risoto está pronto. Vamos servir e ele pode ser finalizado com pimenta, um pouco de salsinha, temperinho verde e queijo ralado. E está pronto o nosso delicioso risoto de moranga. Temos essa edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!